Vamos lá! Elementos que destroem a harmonia entre o pastor e o rebanho. A questão da desconfiança, porque assim, se o rebanho não confia no pastor, fica difícil trabalhar. E aí, entra nessa situação também que você falou, Raíssa. Se não há confiança, como é que vai ser? Não é mesmo? E aí, por exemplo, a questão do lobismo, digamos assim, do próprio pastor. Se ele é um cara dominador, é agressor, ele é aproveitador, essas coisas todinhas, então isso vai dificultar a harmonia. A questão da hipocrisia. Então, imagina a situação. Todo mundo fingindo aquilo que a gente acabou de falar sobre a vontade de Deus. Aí o cara está lá. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos. Mas o sem-vergonha não ajuda em nada. E está cantando. Tem um hino no canto ao cristão, da nossa denominação, que diz Tudo entregarei. Aí o cara está cantando. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Só que, por exemplo, ele não deixa nada. Eu não estou dizendo a alguém que hoje ou amanhã tem uma dificuldade com o dízimo ou com a oferta. Eu estou dizendo a alguém que está sempre alinhado, está sempre arrumado, está sempre tirando onda, Mas a tesouraria não conhece a oferta desse cara. Entende? Ele está há dez anos naquela igreja e nunca foi desimista. Durante um ano inteiro ele foi desimista uma vez e olha lá. Então, observa bem. E aí o indivíduo está fingindo. Eu não estou dizendo que a gente vai ser sempre perfeito. Eu estou dizendo que assim, ah, eu amo minha igreja, amo a igreja, mas não ajuda. Eu amo a Deus, mas eu não quero aprender nada na escola bíblica. Eu amo o meu pastor, mas vim fritando o cara em casa na hora do almoço. Entende? Assim, eu amo o meu líder, mas eu atrapalho o trabalho dele. Então, assim, a hipocrisia, ela destrói a harmonia. Porque, por exemplo, se você é pastor e um cara de pau desse fica fazendo essas graças, Primeiro, você vai ter que perdoar esse cara, porque você vai ficar com mágoa. Fala, esse cara é descarado. Ele está cantando esse negócio aí, ele é mentiroso. Não é mesmo? E aí, a questão, por exemplo, da indiferença, né? É aquela questão de assim, ah, ninguém está nem aí para nada. O mundo está caindo e eu vou morrer encostado no barranco, entendeu? Estou aqui para não cair também. A raiz de amargura. O cara está guardando aquele negócio desde aquele dia. De repente, você falou um negócio e o cara guardou aquilo. Ou, de repente, o cara falou aquilo e você guardou no coração. Já tem cinco anos. Nada que o cara faz, você acha certo. Porque você está amargurado. Porque a amargura, ela é tipo a culpa. Só que, assim, a culpa é quando você se sente culpado. A amargura é quando você bota na conta do outro. E aí, imagina uma pessoa amargurada, só Jesus na causa. Você pode estar pintado de ouro. O cara só vai ver coisa ruim em você, porque ele está amargurado. Né? E aí, é importante a gente estar atento a isso. E quantas vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso. Então, em relação ao trato com a igreja, é importante que a gente possa estar atento a isso. Outra coisa que a gente tem que estar atento é o aconselhamento pastoral. O conselheiro, ele é uma pessoa capacitada por Deus para acudir as pessoas no conflito da alma. Entretanto, ele está fazendo algo de acordo com as escrituras. Ele não dá um conselho só baseado assim, ah, eu penso isso. Não. É como, digamos, dependendo de com quem a mulher está casada, o Robert Lange diria assim, larga esse estupício. Mas, de acordo com a Bíblia, minha irmã tem que ser até que a morte se separa. Ou seja, você vai orientar de acordo com as escrituras. Então, por exemplo, não é um conselho como alguém que não é cristão. Não sei se você vai perceber. O aconselhamento cristão é um aconselhamento na palavra. E aí, é importante ter alguns cuidados. Por exemplo, é bom evitar a cura distorcida. Aquela questão de, assim, a pessoa melhorou de alguma forma e aí, nisso, ah, o pastor, falei com ele, é batata. A coisa acontece, funciona. Aí, às vezes, a coisa não foi bem tratada e a pessoa tem uma recaída. Daqui a pouco, ela mesmo fica magoada com o pastor. O pastor prometeu que ia dar tudo certo e não deu. A questão do cuidado ao revelar a vida pessoal, né? Porque, às vezes, você, para ter empatia, você chega e fala algumas coisas que você também fez, que você também professou. E, às vezes, o que acontece? Às vezes, a pessoa, ela pega essa informação e o que acontece? Em vez da pessoa falar assim, pô, o pastor é um ser humano igual a mim, pode vir com um outro pensamento, né? De, assim, ah lá, descarado, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Em vez dele pensar assim, caramba, o pastor me entende porque ele é ser humano igual a mim. Não, ah lá, é um safado. Deu para entender? Então, é importante a gente ficar atento a esse tipo de coisa. Uma outra situação. A ideia de tratar uma pessoa que está sendo aconselhada como alguém importante, evitar diagnosticar a pessoa precipitadamente, porque, às vezes, ah, seu problema é esse. Pelo amor de Deus, vai ouvindo, vai orientando, vai conversando, não é mesmo? E aí, nisso, prestar atenção na história do aconselhando. Porque o que acontece? Às vezes, né, imagina a cena. A pessoa está abrindo o coração com você e você está pensando na couve-flor milanesa que a sua mãe fez. Pô, não, pensa bem, gente. Você não está prestando atenção naquilo ali e eu não sei como, a pessoa percebe. A pessoa percebe. E aí, eu lembro muito de uma situação, às vezes, minha esposa está falando as coisas para mim, e ela fala assim, o que eu acabei de falar? Rapaz, isso me dá uma rádio. Porque, assim, é uma demonstração clara de que eu não estava prestando atenção, né? E a questão da visitação pastoral. Falamos do aconselhamento, né? Agora falamos da visitação pastoral. Bem, é importante você não fazer visita sozinho. Então, se você é casado, vá com a sua esposa para evitar qualquer tipo de comentário. a questão da descrição, né, na hora de visitar alguém, do sexo oposto. Porque, de repente, um gesto carinhoso ou um gesto simpático pode ser mal interpretado. Ou pela outra pessoa, ou por alguém que viu a visita. Repara, você pode estar meio confiado, né? Pronto, já era, acabou. Minou a confiança. Já era, né? E aí, evitar brincadeirinha, conversinha e tal. Não ficar íntimo demais dos membros da igreja. É bom ter esse cuidado, né? E, assim, conduzir a conversa com seriedade, com sabedoria. Não se esquecer de que as pessoas estão diante do pastor da igreja. É bom lembrar isso. E sempre ter uma palavra de bênção, né, da parte de Deus para essas pessoas visitadas. Oi, falando nessa questão da intimidade. É que, antigamente, eu tinha uma visão, eu achava que era de necessidade para a luz de ter outra visão. Porque muitos pastores, principalmente o pastor-presidente, alguma coisa assim, eles já não têm aquela intimidade por a membresia da igreja. Eles conversam, já conselham, mas não têm aquela intimidade. Ah, tem aniversário, a gente falou para a minha casa. Geralmente, é selecionado ali, ó, um ou outro do ministério e tal. Antigamente, eu achava que isso era errado, mas, passando o tempo hoje, eu acho que isso é, no caso, uma necessidade. Porque eu acho que quando o meu grupo vai ficar íntimo demais, não só do pastor, mas da vida dele, não é que se perde, né, a questão nem do respeito. Mas, não sei como dizer, parece que já não tem aqueles olhos dela, o meu pastor. Eu estou entendendo, entendi. Eu quero começar a querer falar da vida dele, porque eu fui na casa dele e é assim. O que o senhor acha dele? Rapaz, eu entendo que é uma linha muito tênue, por exemplo. Quando você toca nesse assunto, eu lembro muito da palavra acesso. De que, assim, eu estou abrindo a minha intimidade para alguém. E eu vou selecionar quem vai ter acesso à minha privacidade. Então, isso, por exemplo, eu entendo que é importante. Só que eu entendo que isso não chega a gerar necessariamente o respeito do rebanho, porque quem não respeita, não respeita. De longe ou de perto. Por exemplo, essa situação do pastor ter uma certa distância, isso não impediu que você criticasse esse comportamento. Deu para você entender? Então, o que acontece? São situações que, assim, às vezes a gente dá uma certa distância para o pessoal não ficar fazendo alguns comentários, falando algumas coisas, mas, às vezes, a pessoa não precisa saber da sua vida para falar de você. Está dando para eu entender? Então, é uma situação que eu entendo que varia muito de comunidade para comunidade. Assim, eu entendo que cada pastor sabe de quem se aproxima e de quem se distancia. Deu para entender? Porque também pode soar que o pastor é alguém mais especial na igreja. Então, é um tipo de situação que, assim, tem que ter muita sensibilidade para como é que a gente faz. Está dando para eu entender? Que, assim, eu não tenho uma resposta pronta. Porque às vezes você, ah, vem legal, todo mundo, vem aqui em casa e tudo tal. E tem gente que, por exemplo, olha para isso e abusa. Mas, em contrapartida, você estabelecer essa distância corre o risco também de as pessoas, numa hora de necessidade, também não te procurarem. Porque, olha para você como assim, o cara é quase um semideus, entende? Ele não é gente igual a mim. Ele não está passando por problemas como eu. E aí, digamos que, de repente, você, como pastor-presidente, tem um problema grave. A igreja pode ir toda para o buraco. Porque tinha uma ideia de você, além da sua humanidade. Não sei se não vai perceber que, assim, você, por mais que você seja o líder da igreja, você é de barro. E é importante que a igreja perceba isso. E é importante que, quer ver uma coisa? Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, Pedro fala o que para eles? Não, não vai lavar meu pé e tal, não sei o que. Porque Jesus fala para ele, olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Não, então pode me lavar todo. Pedro, é só o pé. Observa que Jesus, ele ultrapassa a barreira de posição. Eu sou senhor, mas eu desço para lavar o seu pé. Mas, quando Pedro quer crescer, dizer como vai ser, oh, 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 oh. Quem diz como vai ser sou eu. Eu me abaixo para lavar o seu pé e secar o seu pé. E eu que decido que parte do seu corpo eu vou lavar. Não é você. Então, eu entendo que você, como pastor, tem que ter essa sensibilidade. Entende? Se o outro não me reconhece como pastor, o problema é dele. Mas eu me reconheço como pastor. Mas, ainda assim, né, eu preciso lembrar que eu sou de carne e osso como ele e a gente vai estar junto. Né, espero, né, de alguma forma ter contribuído. E aí, a questão da privacidade pastoral. Que aí, nessa hora, que eu entendo que cabe a questão do acesso. Consiste o pastor ter seu espaço, direito e momento respeitados pela igreja. À medida que o pastor é uma pessoa pública, também tem a necessidade de desfrutar momentos a sós com a família. É aquela questão de que é o seguinte. Hoje é a minha folga. Ah, pastor, o diabo não tira folga. Não sou o diabo. Beleza? Hoje é dia de eu ficar em casa, jogar uma bola com meu filho, ver televisão. É o dia de eu ficar à toa. Eu vou dormir até tarde. Eu vou pro shopping. Eu vou pro parque. Eu vou pra onde eu quiser. Deu pra entender? E pronto, ninguém tem nada a ver com isso. Porque tem gente que acha que pode mandar no pastor, na vida do pastor. Porque ele é o pastor. Ele não pode postar na internet. Ele não pode, não sei o que, não sei o que lá. Ou, toma conta da sua vida. Deu pra entender? Então, é importante você, como pastor, cuidar da sua própria privacidade.